Olá pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, eu sou o Fernando do canal JF Concientização Ambiental. Pessoal, nesse presente momento eu me encontro aqui na proximidade do Riachão. É, aqui eu me encontro para o Riachão. Estou perto de um curral aqui. É pessoal, na verdade é que é a primeira vez que eu venho aqui, tá? É a primeira vez que eu venho aqui. Eu estou à procura de um cidadão. Eu vou ver se eu encontro esse cidadão, porque é uma pessoa gente boa, um cara amigo meu, pessoa humilde. E eu tinha muita vontade, pessoal, de vir para cá para me conhecer melhor essa região. E eu estou aqui, eu estou, digamos assim, eu estou desocupado no momento e eu achei melhor, pessoal. Além de achar ele, vim fazer um registro aqui desse local, que é a primeira vez que eu venho aqui. Aqui é um curral. É pessoal, não sei bem de que é essa fazenda, aqui é um embarcador. E nossa região aqui, aqui tem muito isso aqui, pessoal. Embarcador, as pessoas curtem muito coisa, é negócio de gado, essas coisas, entendeu? Aqui tem um leite, que as pessoas, os carros passam aqui, pessoal, na nossa região, tem essa... Aí os carros passam, ele deixa o vaso cheio, aí as pessoas passam e pega o vaso cheio, o carro do leite, todo demais, pega o vaso cheio e deixa o vazio. Então, todo dia nessa, nessa, nessa batalha. Viu? Isso aqui, esse vídeo é especificamente para as pessoas que é de outra cidade, que não conhece a nossa região, ou você que é da nossa região, tem muito tempo que está fora, né? Da nossa cidade. Isso aqui, pessoal, é indo para o Riachão, ok? A seca aqui está enorme. E para falar a verdade, tem pouco dia que choveu, mas olha o mato, como é que está tudo, tudo já perdendo as cores, entendeu? Sinta-se abraçado por esse canal, por esse canal JF Conscientização Ambiental, da cidade de Itajibabaia, ok? Falando de coisas boas, coisas positivas e negativas. Estamos aí para elogiar o que tem de ser elogiado, ok, pessoal? Desde já, é um canal simples, mas um canal que tem um grande significado nos vídeos a qual eu resisto, tá bom, pessoal? Deus abençoe vocês, que curte esse canal, até mesmo você que entrou aí agora, que é pela primeira vez, sinta-se abraçado pelo canal JF Conscientização Ambiental, viu? É você mesmo aí, ó. Deus abençoe você e todos que curtir esse canal. Não importa de que lugar você seja, não importa quem você é, sinta-se abraçado pelo canal JF Conscientização Ambiental, tá? Aqui é do mais humilde até o mais alto, tá bom? Deus acima de tudo, pessoal. Sinta-se abraçado por Itajibabaia, ok? Você que é de Acaraci, você que é de Darimeira, você que é do Iraque, certo? Aqui na nossa região, pessoal, você que não conhece, tem um lugar chamado Iraque. Você que é do Iraque, sinta-se abraçado. Você que é de Acaraci, sinta-se abraçado pelo canal JF Conscientização Ambiental, Cacau, ok? Aqui é Itajibaba, gente. Aqui é a região do Riachão, tá certo? Aqui você que é de outro estado, aqui a nossa região aqui, ela é mais voltada para gado. Aqui antigamente era cacau, era cacau. Mas o cacau, a vassoura de bucha, teve uma praga, né? Que, digamos assim, dificultou as produções de cacau, afetando a qualidade do produto. Então, muitas pessoas voltaram, tiraram aquele cacau e optaram por pasto, ok? Por gado. E aqui na nossa região aqui, é isso aqui, é gado. Não tem outra coisa, é gado, entendeu, pessoal? Às vezes tem alguma rocinha de cacau, mas é coisa pouca. Ali tem uma mata, tem um morrozinho ali, né? Aqui eu tô cercado de morro aqui, ó. Se vocês olharem, observarem, tá vendo? E é isso aí, galera. Eu vou mais adiante um pouquinho. Eu vou tentar... Eu vou tentar dar segmento aqui e tentar filmar com a mão. Né, pessoal? Tá um pouco difícil, mas é isso mesmo. Tudo na vida tem dificuldade, né? E vamos que vamos mais adiante. É conteúdo pra meu povo. É conteúdo pra você, pra vocês, pra nós. Tá bom, gente? É nós. Vamos mais adiante. Eu não vou desligar agora, não. Vou ver até onde eu posso gravar pra vocês, tá bom? Tá um pouco escuro, pessoal, porque eu tô com capacete e faz sombra no rosto. Mas é isso aí. Vamos que vamos. Vou tentar clarear um pouquinho pra ver se melhora a qualidade, não é verdade? Porque se ficar branco demais também, pessoal, aí, dependendo da posição, melhorou, né? É isso aí. Vamos que vamos. Vou ligar aqui, ó, a motoca. E vamos adiante. Eu vou aproveitar que aqui tem uma ladeirinha, pessoal, pra... Eu vou virar pra frente, fica melhor, né? É isso aí, pessoal. Vamos adiante. Cavalo bonitão aqui, ó, pastando. Aqui a estrada não tá boa, não. Cerca elétrica. Encostar aqui, o carro tá mais ou menos encrencado. Ali tá uma casinha, pessoal. Aqui tem outra casinha. As casas novas. Ali em cima tem outra. Eu vou entrar aqui, pessoal. A casinha ali. Tem outra entrada ali que vai não sei pra onde. E eu vou seguir aqui, pessoal. Eu vou ver se eu consigo subir aquele morro lá, ó. É... Tem um rapaz que ele... Ele tem uns bolinhos de beiju, pessoal. Há um vídeo atrás eu fiz uma filmagem. Lá no condomínio de Jossélio, em Jacumeria, eu fiz uma filmagem. Bolo de paia. Então é ele que vende bolo de paia. Aí eu vou ver se eu localizo ele, pessoal. Opa! Bom dia! Você conhece aqui um rapaz que vende bolo de paia? Ele mora onde, amigão? Bom dia! Fala aqui. É! E aí? Eu vou lá. Eu tenho um canal no YouTube. Aí eu gosto de fazer uma filmagemzinha da natureza. E aí eu tô aproveitando e fazendo uma registra aqui da nossa região. A estrada tá sendo melhorada. Já fiz a filmagem ali das estradas. O trator tá vindo aí a todo vapor. E vai melhorar. Eu creio eu que vai melhorar bastante. É, aqui no caso assim ali, geralmente as bagaceiras que tiveram, tá jogando mais na lateral. É, e também pra não fazer buraco, né? Não fazer valeta, né? É, e outro, e se tirar essa grama aqui, é pior. Aham. É. 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 Mas é isso mesmo. É, tá, ali tá vindo a, tá vindo a reta, a reta, tá reta uma caçamba e tá o trator de, a patró. E aí com certeza já vai já onde, botando cascai. É, né? Mas ele limpa, falando com ele aí, ele limpa. É, né? Ah, tá bom. É um prazer falar com o senhor, viu? Estamos aí, irmão. Valeu. Eu vou ver se eu acho o rapaz ali. É onde tem uma, onde tem uma, 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 uma graviola? É, né? Aí eu vou logo lá, sendo que vem eu volto. É, valeu. Valeu. Então, pessoal, é isso aí. Pessoas boas. Ali tem outra casinha, pessoal. Aí, na verdade, pessoal. Eu não sei onde é que entra não, mas eu vou seguir esse mesmo, devagarinho. Tem um lagozinho ali, ó. Os anibais bebem água. Tá vendo? O bezerrinho. Você que é de São Paulo, é isso aí, São Paulo. Você que se deparou nesse vídeo aqui, aqui é o vídeo da Bahia. É, Itajibá, Bahia. Não esqueça de deixar seu like, amigão. Aqui é a região de Itajibá. Você quer saber onde é? Aqui é um colégio, pessoal. Uma escola. Isso aqui é a escola. Aqui é uma escola. Teve uma época que eu estive aqui, pessoal. É, a gente veio bater, veio bater aquele... Eu acho que não tá sendo escola, não. Que eu tô vendo ali umas gaiolas. Eu acho que... Mas de primeira isso aqui, pessoal. Isso aqui era colégio. Era um colégio isso aqui. Tem umas gaiolas ali, se vocês verem, ó. Lá dentro. Então, significa que hoje moram pessoas aqui. Ok, pessoal? Eu falo porque tem uma época que eu estive aqui, eu vim higienizar e bater remédio aqui nos mocegos e nos cupos. Ali tem mais outra sedezinha ali, pessoal. Uma casinha. Aqui tem outra. São tudo herdeiro, pessoal. São tudo herdeiro. Aqui tá... Tem um pé de goiaba ali. Tem um pézinho de jagute. Mais adiante. Aqui é um pé de jambo. E vamos resistir à natureza. Isso aí, pessoal. Nunca mais vou ter vídeo pra vocês, então. Vamos. Ô, galera abençoada. E aí, como é que tá com você? Você tá bem, amigão? Você, minha amiga, tá bem? Como é que tá você aí? Tá tudo bem? Tudo excelente? Coloca esse dedo abençoado aí no like aí. Para que esse vídeo possa ter uma relevância significativa, ok? Deus abençoe todos vocês. Aqui é a região do Riachão. É isso aí, pessoal. Bom dia. Tudo bom? Então, pessoal. É isso aí. O lugar é muito top. Bonito. E é só alegria. Vou subir aquele morro ali, ó. Vou lá em cima. Outra estrada aqui, pessoal. Os gadozinhos descansando. Tem direito. E é isso aí. Vamos que vamos. Ó, pessoal. Ó, pessoal. Não tem condição. Ó, gente. Como é que tá o espaço, ó. Tá vendo? Mas as pessoas daqui, pessoal, os moradores daqui são guerreiros. Ali embaixo tá com as vacas. Né, pessoal? Uma vaquinha ali. E outra casinha lá adiante. Aqui são todo mundo guerreiros, viu, pessoal? As pessoas daqui são correria. Aqui, pessoal, tem um passadiço. Esse passadiço aqui eu vou ter que... Eu vou ter que desocupar a mão aqui. Eu vou botar o... Eu vou ter que subir aqui, pessoal. Pra poder... Lá vai pra alguma fazenda. Lá adiante tem uma fazenda. Uma sede. Mostrar pra vocês. Uma sede lá adiante. Tá vendo? Uns gado. Ó lá, ó. Né? E aqui, pessoal, eu vou seguir aqui. Vou abrir esse passadiço. Nunca vim por aqui, não, viu, gente? Eu não sei nem se pode entrar aqui assim, não. Mas eu vou entrar. Bom dia, meu amigo. É aqui pra dentro que mora um rapaz que faz... Que vende farinha. Que tem uma estrada vermelha. Tá subindo essa serra toda, é? Eita! Então eu vou dar... Vou dar... É por aí que passa mesmo? Oi! Não, eu sou amigo dele. Eu moro aqui em Tajubá. É a primeira vez que eu venho aqui. Valeu! Deus abençoe. Pessoal, eu vou deixar aqui. Filmando. Vou pegar a moto ali. Deixa aqui. E aí, eu vou pegar a moto ali. E aí, pessoal, vamos descer aí Vamos descer pra Pra ver, né? Aqui não tá fácil não, mas Também não tá tão difícil não Aqui, pessoal, graças a Deus aqui São todo mundo gente boa aqui Graças a Deus As fazendas top Muito legal Muito bom Hoje eu consigo passar aqui com a mão só Bom dia Tem um canalzinho no YouTube Que fala sobre o meio ambiente E aproveitar e fazer o registro aí, tudo bom? Como é que tá? É, mas não saiu o seu não Aqui tá de boa Não, eu falo você filmando é o quê? Aqui é um canal que eu tenho no YouTube Que fala sobre a conscientização ambiental As estradas que tá tendo a maioria muito boa ali Eu resistei também E só alegria Não é isso? É porque no caso eu comprei um bolo na mão dele E eu tô com o dinheiro lá, ó Pra pagar Sobe direto até É, né? Mas no caso só tem ele aí Ou tem outros moradores também? Finaliza com ele Ah, então é longe, viu? A estrada finaliza na casa dele Então eu vou fazer o seguinte Eu não vou poder filmar com a mão Então eu vou ter que parar Onde eu estou? Olha lá embaixo, pessoal Olha que paisagem Olha que paisagem da hora Olha que lindo, gente E lá de baixo Gente, pensa em uma ladeira alta, viu? Olha que paisagem bela Aqui é o Riachão É isso aí, gente Aqui é o Riachão Olha, pessoal E essa ladeira, pessoal, é alta, viu? Só olhando assim não dá pra perceber, não Tô vindo lá de baixo, pessoal Olha lá, aquelas casinhas brancas lá, ó Lá, se vocês observarem ali, ó Olha lá, tá vendo? Eu passei lá, ó Aquela direção lá Mas vou te falar, viu? É de tirar o fôlego aqui, viu, gente? Olha que lindo As pessoas, tudo gente boa, viu, gente? Viu, pessoal? Aí eu vou subir, pessoal Aqui, ó Vou tentar Vou tentar dar seguimento aqui Eu não sei se tem mais algumas casas pra lá Mas provavelmente deve ter, né? Se esse vídeo ficar grande Se esse vídeo ficar muito grande Aí eu vou dividir ele, pessoal De mais ou menos De umas duas, três vezes Vamos ver, né? Na hora do menino lá editar E aí nós vamos ver, pessoal E aí, tudo bem? Estamos aí, pessoal Eu vou mostrar de frente Pra vocês terem uma base melhor Tchau 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 Tchau